Música É a grande rio, é a grande rio Música Solta o bicho A comunidade Canta 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 A grande rio No swing, no swing, no swing No swing, no swing Música Desse cartão postal Basta na frente do meu carnaval Vou mergulhar Na minha alma No banho de salva Chegou a grande rio Desse paraíso, nós vamos prover O sangue vem a paz Chorou também Vou mergulhar Na minha alma Chegou a grande rio Desse paraíso, nós vamos prover O sangue vem a paz Chorou também Tira a cirana do meu amor Vou mergulhar Nessa história Meu olhar na ponte da inspiração O sangue vem a paz O sangue vem a paz O sangue vem a paz Ano Apesar de aguarda A igreja O sangue vem a paz O sangue vem a paz Nessa história O sangue vem a paz Se Kote a me chamar eu vou Seu carona mesmo café! Deus não vai no meu lar, Deus não vai no meu lar, Deus não vai no meu salvo Deus não vai praançar, Deus não vai na paz e eu, e comissão E o mundo que deu, nunca eu moro, ele veio de cartas todos que esqueci No mundo que da torra, oh! E o rei, reial, Davi do guerreiro, Davi do baré, você vai seguir A rebeladia em março de rir ou safinha Felizidade de dobro ao mar Comendo o povo para quem quiser chegar Desde cada um postão A evangelização do Rio Caravão Comunidad da cólera e da alma Com a eleição Que a morragem viu Neste paraíso, no deserto promete Ou sua vida vai chover Música E a gente vai ser um grande do seu invasor E eu nunca levava a ninguém Uma força para a joelha De falar de milha transição Sem irão, sem revolução E eu não sei, eu penso pelo mar E o campeão, da palavra filha E eu não sei, eu não sei, eu não sei E eu não sei, eu não sei, eu não sei E hoje em seu céu, em enorme lá do céu, E você vai te ver o céu do mar alto, Será o que vai te ver o mar alto, O seu papel é um pedaço de vida, me conquistou Eu não me lembro, pai, eu não me lembro Eu não me esqueci, eu não me esqueci Eu vou pela bola, o último é perder Eu brinco o governo, eu brinco o valeiro Eu sei conseguir, da letra da tia Rebado em Rio da Vila E felicidade, cantina a ver a mar O meu nome, pára sempre que cair Eu não me esqueci, eu não me esqueci Eu não me esqueci, eu não me esqueci Amém. Amém.